O Ministério Público Mineiro denunciou por feminicídio o homem de 29 anos que matou a companheira de 28 em Dom Cavate, Valquíria Lima Dias. Ela foi assassinada a facadas e um adolescente de 12 anos, filho da vítima, presenciou o crime. A gente falou desse caso aqui no Balanço Geral, né? E agora o Miguel Brás chega pra atualizar. Por favor, Miguel. Pois bem, Nico, como já foi noticiado aqui na nossa programação, este crime foi no dia 15 de junho deste ano, no bairro Serapeão, em Dom Cavate. A informação, de acordo com o Ministério Público, é que a perícia constatou que Valquíria foi morta com 40 golpes de faca. A mulher estava casada com um denunciado há seis anos. A denúncia, de acordo com o Ministério Público, é que o homem era possessivo, era bastante possessivo e agia de forma agressiva. Com isso também, com toda essa situação, a mulher colocou um fim no relacionamento. Mas o denunciado não aceitava a separação e mesmo assim ia até a casa da Valquíria para vigiá-la. Portanto, consta na denúncia que, após várias insistências por parte do homem, a mulher o aceitou de volta. Isso cerca de duas semanas antes do crime. Só que na noite anterior ao feminicídio, o homem descobriu que Valquíria estava grávida de outra pessoa. Com isso, os dois começaram a discussão. O homem começou a agredi-la, pegou uma faca e começou a golpeá-la. Na tentativa de fugir dos golpes, a mulher correu para o banheiro, mas acabou sendo encurralada pelo companheiro. O crime foi cometido na frente de um rapaz de 12 anos, que é filho da vítima e de outro relacionamento. O rapaz até chamou alguns vizinhos para tentar socorrer a mãe dele, mas, infelizmente, não havia mais nada o que fazer. Portanto, Nipo, o Ministério Público pede a condenação do homem e, além disso, também o aumento da pena pela questão da agravante, justamente pelo fato de ter sido cometido na frente do rapaz de 12 anos. A denúncia ainda diz que o Ministério Público abriu um procedimento administrativo junto ao INSS para pedir a concessão de pensão para os quatro filhos de Valquíria. A Valquíria tinha quatro filhos, dois eram filhos, dois são filhos dela com o homem que está preso. E, além disso, ela estava grávida de outra pessoa, como consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público, Niko. E só reforçando este crime, foi no dia 15 do mês passado, no bairro Serapião, na cidade de Dom Cavate, aqui no Vale do Rio Doce. Niko. Aí a repercussão, o Ministério Público pede a denúncia, que é protocolar, né? O Ministério Público tem que fazer isso realmente, coloca lá as qualificadoras e pedido de aumento de pena, e vamos aguardar o desdobramento disso, acompanhar o caso de perto, né, Miguel? É um caso trágico, né, que marca, certamente, a cidade de Dom Cavate e marca todos nós aqui da região, né? Meu Deus, esse crime foi cruel, viu? É um caso trágico, né?